Hito! Outra! Dá-lhe! Pum! Estou ali o musta, pode quebrado? Estou ali o gozo. U корou. Valko. Dobra. Dučko é još levo glavo. Dobra! Grupa, stoj! Na levo! Kruk! Aby naš kora! Evil! Verset. Pori! Malo jač! Vizinho de coro. Onde está o outro lado. Onde está a peça. Boa! 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 Vamos lá. Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Coloque! Coloque! 5-6! Coloque! Coloque! Coloque!